Eu passei, foi seis anos, seis anos, não foi seis dias não, seis anos desempregado dentro de Jardim Nobre. A minha sorte que o pessoal aqui das autoridades arrumou um emprego pra mim aqui, ó, com a ajuda do meu cunhado, né, do Nicélio Ramos. E não vou citar muito o nome das pessoas não, porque não pode, né? E eu consegui uns bicos aí. Trabalhei três anos sem resiste, mas foi um bico que Deus me deu. Porque mesmo que eu não podia resistar, porque minha carteira estava presa na mão de um camarada aí, que eu não vou nem falar o nome também. E quebrei a perna em dois pedaços dentro da junta, usei duas placas de ferro, sete parafusos, duas cirurgias, apodreceu o osso da perna, deu três tipos de doenças, o médico disse que ia amputar, foi luta. E a empresa não me deu direito a nada. Os três advogados em cima, esses três advogados foram salafrários, se venderam. Teve um aqui, ó, de dentro de Jardinópolis, aqui, ó, Silvio Ribeiro, o nome do camarada, doutor Silvio Ribeiro, dentro de Jardinópolis, foi comigo no carro, já fui com ele, com medo dele não ir na audiência. Chegou dentro da audiência, com a juíza lá dentro, com o meu ex-patrão, com o advogado dele, o camarada fugiu. É, perdi minha causa. Agora, seis anos na carteira registrada, seis anos com fundo de garantia, décimo terceiro, seguro-desemprego, seis anos com todos os meus direitos. Um acidente que levei saindo de dar empresa, no meu horário de trabalho, dava percurso de serviço. Segundo advogado, cinquenta mil só de indenização para a empresa, porque não prestou socorro, não me deu carte para eu correr atrás de nada. Correu atrás e me colocou, em vez de colocar acidente de trabalho, de percurso de trabalho, de serviço, colocou auxílio-doença. Então, eu perdi tudo. Fiquei seis anos. Eu comi lavagem de porco no meio do mato, lavagem de porco no meio do mato, porque eu não pude pagar um aluguel na rua, porque eu estava doente. Minha esposa doente. Eu de moleta, cadeira de roda e moleta. Moleta, cadeira de roda, doente. Passei uma temporada ruim. Doente, ruim, passei mal. Esposa doente, desmaiava. A ambulância, muitas das vezes, não achava nem o local, porque não estava no mapa. E a nossa comida foi lavagem que nós íamos dar para os porcos. Um camarada aqui de Jardim Nópolis prometeu levar uma cesta básica para nós cuidar dos cavalos dele, dos porcos dele, das galinhas, dos patos dele. E depois não me deu nada de cesta básica. Passei fome. Comi lavagem dos porcos dele. A água era quando alguém dava descarga. Água de descarga. Quando o caba caga e dá descarga. Era a água que eu tomava com a minha família. E a comida era lavagem de porco. Entendeu? Lavagem de porco. Ali, água de AIDS, água de pus de câncer, água de serviço de mulher que dava a luz. Era a água que nós tomávamos. Dá para tu? Aí eu lutar, arrumar um serviço assim. Ah, ambicioso. Por que tu não foi lá? Cadê o apoio? Que ninguém me deu comida, ninguém me ajudou. Igreja, ninguém. Ah, porque eu estou trabalhando é ambicioso. Vai se converter, você que fala isso. Vai trabalhar, vai viver a sua vida, deixa a vida dos outros. Está vendo eu roubando? Será que isso aqui foi a preço de droga? Não foi eu trabalhando? Não foi eu trabalhando? Que vou pagar ainda. Trabalhei pelo... Comprei pela necessidade. Fiquei dizendo, está ambicioso. Não vou nem falar nada para não me estressar. Está certo? Agora eu convido todos vocês que falam que é a ambição a levar a cesta básica em casa. A pagar as minhas dívidas. A alimentar a minha esposa e minhas filhas. A comprar roupa para mim. Comprar uma casa para mim ou pagar um aluguel para mim. Para minhas filhas, para minha esposa. Comprar roupa para nós. Vai lá. Sabe bem o que está falando, moço. Mas é isso aí. Ninguém foi lá. Ninguém foi socorrer. Dá para tu? Luta travada. Morando no meio do mato porque na cidade não podia pagar aluguel. Porque expulsaram nós da casa. Porque nós não tínhamos para poder pagar aluguel. Com a filha morrendo com a bronquite asmática. E a esposa também. Minha esposa e minhas filhas morrendo com doença crônica. Sem dinheiro para nada. Sem... Aí agora eu trabalho para conseguir as coisinhas. Aí desce. É a ambição. Se converte, filho das trevas. Sabe o que está falando, não. A ambição é roubar o que é dos outros. Eu estou trabalhando. Você sabe o que é sair de casa na sexta e voltar na segunda? Você não sabe. É manter a vez com pão e água. Para dar comida aos filhos. Para dar comida à esposa. É. Vai. Não sabe o que está falando, não, gente. Tudo que eu conquisto é pela fé e trabalhando. Agora, as empresas de grande... Marte Multimídia. Multinível, quer dizer, né? Está aí oferecendo... Dinheiro extra para você ganhar dentro de casa. Até dormindo. O pessoal liga. Você envia pelo correio. Dinheiro na conta. E eu estou cadastrando pessoas. E isso aí tem me ajudado muito até pagar minhas dívidas. Mas ninguém quer entrar. Aí diz que é ambição. O escravo é miserável mesmo. Ele morre e não aprende. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos. Um abraço aí, pessoal. Só Vitória, Miguel Justino Nordestino. Agora eu vou comer uma bananinha. Ó. Opa. Tem bastante aqui. Né? O pessoal dos... Esqueci até o nome agora. Eu me esqueço. É um rapaz muito conhecido que nós... Comprei a panela lá. Esqueci o nome dele. Ele é dos Mirandas. A família dos Mirandas. Ele me deu uma sacola das grandonas de banana. Madurinha. E é isso aí. Então... Só Vitória, pessoal. Só Vitória. Trabalhe. Lute pelos seus objetivos. Se quiser entrar nas grandes empresas de grande marcha multinível. Que está dando dinheiro. Não dando assim. Tome. Você tem que trabalhar. Né? Mas está facilitando, gente. Está facilitando. Os produtos aí você ganha 100%. 140%. Mas ninguém quer. O caba quer viver como escravo. Mas é isso aí. Se quiser. Entra aí com nós. Estou formando em equipe. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ceará. Minas Gerais em Santos Dumont. Cidade de Santos Dumont. Janaúba. Maravilha. E aí vai. Nós estamos aí. Formando em equipe. Um abraço a todos. E até logo, pessoal. Vá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.